E aí galera, tamo no Shop Paralela, hoje vai rolar a ação do São Mar Vitória, a fila que já tá aí, ó Pessoal já chegando aí, manda um salve no vlog aqui, ó Vamos que vamos, tirar foto com o Osvaldo hoje, Wagner e Leonardo, tamo junto Manda um salve no vídeo aqui, ó Vai tirar foto com o Wagner e Leonardo hoje? Já tirou com o Osvaldo também? Pegou o autógrafo aí, ó Boa, tamo junto No vlog hoje no Shop Paralela, pessoal aí, tamo junto, e aí? Vitória, tamo junto Campeão, né? E domingo tudo nosso Boa Gravando o vídeo com o pessoal aí, ó Tamo junto, saindo no vlog, e domingo vamos nessa, viu? Domingo, dois a um Vamos lá Eu vou no segundo pé, eu vou no meu pé Eu vou vitória Minha vida A voz do meu leão A voz do meu leão Essa mocina Fica aqui pra Um gol Vitória, meu amor Um gol Você vai, meu gol Um gol E para meu amor Uou Você vai, meu gol Aê, 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 hey Ooon Aê, 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 hey Ei, 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 ô Se me chamar, se me chamar, eu vou Eu vou com o barão, você com o meu leão Com muita emoção eu vou Se me chamar, eu vou Eu vou com a turma, eu vou com a turma Eu vou com a turma, eu vou com a turma E você vai se amarrar O que é o que é? Opa, 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 o A turma, eu vou com o meu o Eu vou com a turma, eu vou com a turma E o que é o que é? Tem souligas, Dreamas, Dreamas do Brasil Se me chamar, se me chamar, se me chamar E eu Tem essa fortuna, não estou prestes O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, 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 o Alô, Francisco, tamo junto, tamo aqui pra tirar foto com Oswaldo, com Wagner e Leonardo, manda um salve pra galera aqui, ó, e Domingo, vai tá lá, Domingo? Mas tamo junto, tamo ganhar! Alô, João, vai sair nesse vídeo hoje aqui, tamo aqui no Shop Paralela, aí manda um abraço pra galera aqui, Domingo, vamos ganhar? Vai ser quanto, Domingo? Isso aí! Aí, autógrafo aqui, ó, de Oswaldo e Wagner e Leonardo, mostra aí, show de bola! Tamo junto! É o nome! E aí galera, fila grande aqui, muita gente aqui no Paralela, tirando foto com os jogadores, a fila tá dando volta naquela, na praça, né, central que tem aqui. Oi! Diretamente nos primórdios do canal Cevídeos, cara que faz falta na arquibancada, tá representando lá nas cabines e fazendo um belíssimo trabalho, já aproveita aqui pra parabenizar, certo? Hoje, mais uma vez, na Cevídeos aqui. Queria aproveitar pra dizer que eu não moro fora de Salvador, cê sabe? Mas eu vejo os blogs hoje de uma forma muito diferente, porque o Facebook não tô mais ali, véi. E acompanha também os que cê já viveu com a gente, que muita gente acha também que o canto rubro-negro surgiu na cabine do Barradão, né? O canto rubro-negro surgiu na arquibancada do Barradão, estávamos lá, né, desde muito tempo. E aí, conseguiu tirar foto, fui ali com os jogadores já? Show de bola, pegou autógrafo não, mas a foto tá valendo. E domingo, tá confiante? Vamos nessa, tamo junto. 2x0? Vamos pra cima. Eu tô na cabine e a minha sensação já é de pé sensacional quando eu vejo o blog, imagina quem mora fora. Hoje eu entendo muito mais. Vamos que vamos, esse ano, boa sorte, bom trabalho aí na Série A. Parabéns por toda a cobertura aí, tamo junto. E muito jogo fora, né? Amém. E ele também se sentiu muito motivado pra esse ano. E outra coisa, importante, mais do que tirar foto com os jogadores, é também fazer um sócio, né, pra fortalecer aí. O grande objetivo da ação é a rapaziada fazer um sócio aí, claro, que cada um sabe sua condição, sabe onde o calo pega, né, mas quem puder fortalecer aí, importante demais pra tá tendo cada vez mais eventos desse aqui. Tamo junto. Rapaziada também chegando aí, ó, empolgado pra domingo? Tamo junto. Hoje é domingo? Tudo nosso. Qual a 3x1, Vitória? Tamo junto. Lembrar, domingo é 0. Isso, 3x1. Domingo, 1x0. Chorado. Nada, aquele jeito. Tamo junto, pai. Quando eu cheguei logo ali na fila, eu falei, hoje tem que ter um vlog. Tem que ter vlog hoje. Não tem um placar, vamos ficar quietos. Mas vai domingo. Opa. Tamo junto. Domingo é 6, pode me procurar. Você que tava xingando o torcedor do Palmeiras aqui. Apareceu o torcedor do Palmeiras aqui, eles xingando os caras. Tempo ruim, clima hostil, o tempo todo, patrocar de pau. Tamo junto, pai. Satisfação. E aí, galera, filmar a fila pra vocês verem aqui. O evento bombando. Na verdade, é até 8 horas só. Deu 8 horas e ainda tem meio muito de gente aqui, ó. Dá um giro aí na fila. Bora, tamo junto. A criançada aí, ó. Feliz demais que vai tirar foto com os caras. Chorando, buchinha. Cáuã conseguiu tirar foto com o Wagner, com o Osvaldo. Conseguiu também o autógrafo. E aí, qual a sensação desse momento? É muito boa. Muitas crianças ali na fila. Isso. Eu consegui tirar foto de uma pessoa que você se inspira muito. Com certeza. E é grande inspiração pra criançada aí. Canais servidos no YouTube. Manda um salve pra galera e já parabenizar você. Muito obrigado. Fala, galera. Passa a ver pra mandar um grande abraço pra vocês. Agradecer pelo apoio de sempre aí. A gente acompanha aí. Sabe que não é fácil a nossa trajetória. Mas muito obrigado pelo apoio. Juntos nós somos embatíveis. Valeu? Tamo junto. Valeu. Tô com o Marcos Guedes do Resenha do Leão. A gente fazendo uma cobertura aqui nesse evento hoje. E aí, Marcos? Primeiramente, parabenizar pelo canal. O torcedor gosta muito. Traz as notícias aí pra galera. E aí, como é que foi o evento? Expectativa também pra estrear no Brasileiro. Irmão, obrigado também pelas palavras. Tamo junto. Você que é referência nossa aí do YouTube, né? Dos canais do YouTube. Então, é um evento aqui maravilhoso. Muita gente apareceu. Até mais do que deveria. Porque a demanda realmente... A demanda é a branca ali cada dia. E a expectativa pra domingo é a melhor. Eu sou torcedor apaixonado, assim como você. Todos nós. Então, a gente tá acreditando muito, cara, nesse time. Esse time excelente é muito comprometido. O vestiário é muito forte. O pessoal realmente tá muito fechado com a diretoria, com a missão técnica. Jogadores. Então, velho, eu vejo com bons olhos o Vitória na Série A. Acho que pode surpreender muita gente, viu? Eu acho. Com certeza. Eu vou desejar aqui um ótimo ano, uma ótima temporada pra você e pra todos os criadores de conteúdo aí. Obrigado. Vamos juntos. Vamos nessa. Um abraço. Tô clamando assim aqui. Tirou foto com os jogadores ali. Muita alegria. Quis gravar com a senhora porque eu vi aqui a felicidade da senhora saindo. Tirei. E aí? Só não deu pra pegar a assinatura dele. Mas a foto já tá valendo, né? Tirei foto. E domingo eu vou levar um cartaz pra você. Eu consigo a Camila e a Lina Leonardo. Boa, show de boa. Boa sorte. Espero que a senhora consiga. Já fui, meu senhor, aqui. Desde ontem. Vamos nessa. Domingo tamo lá. Boa sorte pra nós. Galera aí, ó. Veio direto da escola aí, ó. Já deixa a pronta. Direto da escola, hein, pai? Açaí já vem boado, já. Aí, ó. Pessoal simulando a SAMU ali, ó. Olha aí. Tô aqui com o parceiro da página S.V. News, grande página de notícias aí. O parceiro representando. Ele tá nervoso, todo esse tremendo que tava com os caras ali, falando com os caras. É foda. Os jogadores. É isso aí. Tamo junto. Domingo tamo lá. E é isso aí, galera. É evento finalizado. O pessoal ainda tem muita gente aí na fila, certo? Prorrogaram um pouquinho mais. Tinha criança chorando e tal. Mas, graças a Deus, grande parte conseguiu tirar foto aí. Uma satisfação ver a galera feliz saindo. Boa, isso aí é sensacional. Acho que talvez os jogadores não tenham a dimensão da felicidade que eles trazem pro torcedor com um simples gesto ali de um autógrafo e de uma foto. Mas é isso aí. Deixa o seu like, se inscreva e tamo junto. Valeu.